Saí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, dá uma olhada nesse local, ó. Uma casinha aqui, abandonada já, há bastante tempo. E nesse local tem uma história que eu já vou contar pra vocês. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Estamos no ano de 2024. E esse local aqui é área rural de Cornélio Procópio, estado do Paraná. O local aqui hoje é cercado aí na plantação de soja e de milho. Mas aqui, nessa casinha, no ano de 1985, morou uma família. Morou o pai, a mãe e o filho. Marido, esposa e um filho moravam aqui nesse local. O local aqui, na época, era um sítio aí de cinco alqueires. E ele mexia com gado na época e morava aqui nessa casinha. Aqui pro lado de baixo a gente vê, ó, que é mata, né? Mata fechada, ó. Deixa eu entrar aqui na casinha. Vou estar mostrando pra vocês os detalhes dos cômodos, né? Como ela se encontra hoje. Deixa eu entrar aqui, pessoal. Vocês já vão ver como é que é o local. Local bem interessante, ó. Uma casinha simples, né? De área rural, onde aqui morou uma família. A família foi muito feliz, né? Viveu muito tempo aqui. Viveram aqui aproximadamente aí mais de dez anos, né? Até que, no ano de 1985, Aconteceu a história que eu vou contar pra vocês. O marido, ele vendeu um gado que ele tinha. E o sonho desse marido era comprar uma caravan, né? Caravan é um Opala, né? Um Opala estilo perua, né? Que é a caravan. Um carro aí muito desejado nos anos 80, nos anos 90. Realmente era uma máquina. E esse marido, ele comprou essa caravan, né? Só que... A gente sabe, né? Que antigamente, o pessoal usava também essas caravans para ser carro fúnebre, né? Carro de funerária. Olha, pessoal, ali um lagartinho subindo nessa árvore aqui, ó. Olha lá, subiu. O pessoal usava essas caravans para carro de funerária. E o marido, como ele estava doido atrás de uma caravan, ele acabou comprando. Ele comentou com a esposa, a esposa não queria. A esposa não queria de forma nenhuma que ele comprasse um carro, né? Que já foi veículo aí de levar muitos mortos. Mas o marido, ele não deu ouvidos à esposa e comprou a caravan. Até arrumou uma discussão com ela, né? Pois ela não queria nem andar no carro e praticamente não andou nesse carro. O marido, pessoal, o que aconteceu? O marido, ele... foi fazer uma viagem na casa de conhecidos na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. ele saiu daqui da região de Cornélio Procópio e foi para Ribeirão Preto. Como a esposa não queria andar no carro, ele acabou levando um amigo, né? O amigo companheiro dele pegou e aceitou a carona, né? Foi fazer companhia para ele. E eles foram. E, pessoal, ele na viagem toda, indo, ele começou a sentir sono na viagem e o amigo conversando com ele. Ele começou, pessoal, começou a a ficar ter arrepios andando no carro. mas conseguiram chegar. E na volta, vindo de lá para cá, tinham rodado mais ou menos uns 100 quilômetros e ele acabou comentando com o amigo dele que ele tinha visto um vulto pelo retrovisor do carro no banco de trás. Ele ficou dirigindo e ficou olhando e o amigo não, não tem nada aqui não. E ele cismado, cismado, tocaram mais um pouco e o pior aconteceu. Ele perdeu o controle dessa caravan e caiu numa ribanceira. Acabou ficando prensado ali, o volante prensou ele e ali agonizando antes de morrer ele falou para o amigo que ele viu uma imagem de uma mulher sentada no banco da caravan, no banco atrás. O amigo ficou espantado pois o amigo não viu nada, mas mesmo assim ele contou para o amigo que viu o vulto dessa mulher. esse homem infelizmente ele acabou morrendo, o amigo sobreviveu e o amigo que contou essa história para o pessoal e o pessoal acabou me contando a história que aconteceu aqui nessa casa. Depois dessa fatalidade a esposa vendeu aqui o local e foi embora para outra região. Essa é a história aqui dessa casa. como falei como ele mexia muito com gado pessoal a gente vê que no chão tem muitos frascos de vacina de gado de remédios de gado bastante mesmo no chão. Aqui em cima do fogão a lenha o que chama atenção essa lata de gordura o pessoal antigamente matava um porquinho e colocava a carne numa lata dessas isso realmente a gente volta no tempo quando a gente vê um negócio desses. E a casa pessoal vocês viram aí as imagens contei a história para vocês mais uma história que o povo conta e eu conto aqui para vocês comenta aí para mim se vocês acreditam que esse homem ele viu realmente esse vulto ou se vocês acham que não tem nada a ver pelo carro ser de funerária não existe essas coisas comenta aí se você acredita se você não acredita pois a esposa não queria jamais andar no carro nem queria que ele comprasse e ele acabou comprando e acabou custando-lhe a vida a gente não sabe se de repente foi mesmo uma fatalidade ou se ele acabou cismado também por ele saber que o carro era de funerária de repente a esposa falando que não queria saber do carro e a pessoa na estrada olha no retrovisor e já fica cismado vai saber são coisas que pode acontecer e são histórias que o povo conta e eu conto para vocês quero deixar aqui um abraço um agradecimento a cada um que me segue que me acompanha e amanhã estaremos aqui de volta com mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta e o local que local fantástico enfiado dentro do mato pessoal abraço se chegou até aqui deixa aí o seu comentário se não me segue já se inscreva e se possível compartilhe o vídeo tchau amigos